Sabe aquele momento que você chega na prateleira e olha Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que vale a pena? Será que eu vou levar? Será que vai ficar bom? Calma! Continua assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai te ajudar Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 E chegou a vez de falar mais uma vez de produtos usados e vencidos E eu trouxe pra você vários produtos que eu usei que eu gostei e que eu não gostei O primeiro produto que eu vou dizer pra você que é o campeão, campeão do que eu usei até agora é esse creme de massagem da Monange Quero dizer o seguinte, se você encontrar esse creme encontra, compra e me conta aonde você achou porque aqui no Rio a gente não acha em lugar nenhum esse creme simplesmente evaporou das prateleiras ele é de hidratação, uma hidratação intensiva ele é maravilhoso, perfumadíssimo no pote o cabelo fica com cheirinho de cabelo lavado ele hidrata mesmo e o mais legal de tudo é que ele hidrata mesmo por 5,45, se eu não me engano foi o que eu paguei nesse pote a hora que você passar na prateleira e ver que tem ele lá compra minha amiga, compra porque você vai gostar se eu vou comprar ele novamente, se eu achar, eu vou comprar mas eu não acho, não acho miserável em lugar nenhum mas olha, vale muito a pena o outro produto que eu quero dizer pra você que vale muito a pena é esse sabonete Glycare da Mantecorp realmente é um sabonete que limpa, não trinca o rosto não deixa oleosidade, limpa na hora certa, no momento certo tem um preço legal se eu não me engano eu comprei ele por R$35,00, R$30 e pouco ele aqui tem 120ml, então assim, é um sabonete que vale super a pena se eu compraria ele de novo, com certeza compraria ele novamente tem resenha dele no blog, todos eles que tiver resenha eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida eu sou apaixonada por hidratante hidratante eu uso no verão, no inverno, no outono, na primavera não tem estação do ano que eu não use e esse aqui da Ativa Spa ou Exótica é aquele hidratante que você passa ele no corpo e ele vai deixar toda a sua roupa de cama perfumada vai deixar os lençóis, vai deixar tudo perfumado porque ele tem um cheirinho super suave e dá aquela hidratada não fica melecado, pelo menos pra mim eu não coloco muita quantidade e se eu comprar ele novamente com certeza eu compraria ele novamente ainda mais que a Ativa Spa tem várias fragrâncias então assim, eu me perco quando eu olho e fico louca não sei qual levar, vontade de levar tudo, carregar tudo pra casa uma das coisas que eu mais me incomodam é o pé ressecado você pode estar com o melhor esmalte você pode estar com o pé super bem feitinho unhas pintadinhas agora se o pé tá ressecado, tá trincado fica uma coisa horrorosa eu sei que eu olho o meu próprio pé e tem hora que é vontade de ficar fora e jogar no lixo e eu usei esse Dermovance Pés ele tem uma hidratação incrível eu amei esse creme eu amei quando o blog estava na plataforma antiga eu fiz resenha dele infelizmente não tem mais disponível então é aquele hidratante que você tá você passa na hora de dormir chega de manhã os pés já estão hidratados já saiu aquela aparência ressecada velha horrorosa aqui vem 100 gramas e ele é da FQM Derma Dermovance Pés hidratação para os pés então olha, eu recomendo bastante se é um produto que eu utilizaria novamente com certeza eu utilizaria novamente praticidade sabe aquela hora que você tá no trabalho que você tá no metrô tá no ônibus você tá esperando no médico olha pra unha e fala assim socorro o que que é isso descascado, gente? pelo amor de Deus não posso andar com um negócio desse aí você enfia a mão lá na bolsa que você saca, sabe o que? os lencinhos de removedores da Rica de esmalte gente, isso aqui é praticidade pura ela vem com plástico essa aqui eu até deixei ó pra mostrar pra você que olha, eu não tiro plástico todo tá vendo? tem um pedacinho de plástico aqui o que que eu fiz? eu só abri um pouquinho aqui aqui eu ia tirando os lenços quantas e quantas vezes ela me socorreu tem um cheirinho gostoso dá uma hidratada muito boa na unha deixa bem nutrido a ponta dos dedos só pra você ter uma ideia esse potinho eu comprei não me lembro quando soltei ele na bolsa e ele ficou e sabe como é que bolsa de mulher é um universo de várias galáxias e dentre essas galáxias esse potinho ficou numa bolsa perdida num universo daqui meu eis que um belo dia eu, né, desencavei dessa galáxia essa bolsa e tinha o potinho lá dentro que eu tinha esquecido completamente porque outro já tinha entrado no lugar e eis que eu abro o potinho tiro o lencinho e começo a tirar o meu esmalte como se não houvesse amanhã esse esmalte saiu com uma tranquilidade que eu falei gente, como assim? o negócio não resseca o negócio não fica velho o negócio não fede o negócio não faz nada não faz nada eu compraria ele de novo com certeza eu já tenho um outro que estava no uso mas nem tudo nesse universo é bom, perfeito, lindo e maravilhoso então eu gosto de trazer realidade verdadeira por aqui e aí eu ganhei esse desodorante da Dove esse é o Clinical o desodorante em si ele tem uma proposta muito boa quando você eu vou mostrar aqui que ele tem esses furinhos e conforme você gira ele vai saindo aqui você vai girando e vai subindo e vai girando e vai subindo essa massinha a impressão que dá é que ele cria uma película na axila que não entra água que não penetra nada isso já me preocupa um pouco porque ele lacra é como se ele lacrasse os seus poros para que nada entrasse e nada saísse mas se você sua muito vale testar para ver se ele segura dois inconvenientes desse desodorante é o aplicador que não me agrada apesar de ser gené uma engenhocazinha legal que você vai girando e vai saindo creme mas em compensação você tem contato direto com a axila mesmo que você deixe ela limpa sempre tem bactérias não, não, não aquela coisa toda então eu não gosto e o segundo é o vazamento que fica aqui embaixo e que acaba sujando tudo tem que botar dentro de um saquinho tem que botar na necessaire não rola então ou eu dei muito azar ou isso acontece com outras pessoas se isso você já usou e aconteceu de vazar me conta deixe aqui nos comentários para eu saber que eu fui azarada por duas vezes então se eu compraria esse produto novamente não eu não compraria ele novamente quem já viu o vídeo que eu fiz de cuidados diários com a pele deve ter visto se não viu eu vou deixar o link aqui tá deve ter visto que eu mostrei várias a minha rotina toda todos os produtos que eu uso de manhã e de noite e com as alternâncias então dá uma olhada lá você vai ter várias ideias para você discutir com o seu dematologista tirar dúvida ver o que poderia servir para você é sempre é sempre legal essa troca de informações e um dos produtos que eu mostrei que eu usava à noite é esse produto aqui que é o Stavit C20 esse Stavit C20 nada mais é do que um produto à base de vitamina C e com uma potência maior né que é esses 20% aqui esse produto ele não se adaptou ao meu rosto ele fez com que o meu rosto produzisse muito óleo porém é um produto que tem uma potência boa de vitamina C e que para a pele madura ele teria um efeito né bem potencializado então o que eu fiz eu levei para minha dermato e expliquei para ela que não funcionou no rosto e aí nós começamos a passar no pescoço e aí realmente funcionou muito bem então eu usei esse produto no pescoço e no colo só que ele chegou um momento que eu também estava achando que a pele do pescoço do colo não estava absorvendo e aí eu observei que ele venceu pelo custo dele eu acho que assim não vai valer a pena eu comprar ele novamente eu prefiro usar com uma quantidade menor de vitamina C e poder estar usando um produto que não me dê tanta oleosidade então se você que tem uma pele mais seca talvez esse produto resolva para você hoje eu digo que eu não não compraria ele novamente então é isso esses são os produtos que eu usei até o final ou produtos que venceram ou produtos que eu não gostei e que eu não vou comprar de novo espero muito que a minha experiência tenha te ajudado a escolher lá na prateleira o que afinal você vai levar para casa se você gostou desse vídeo não esqueça de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal se você não é inscrita no canal mulher mais de 40 tenta não espere mais nada se inscreve agora se gostou desse vídeo e quer ajudar as suas amigas compartilhe com elas ajuda também a quem vai lá na prateleira e está na dúvida do que levar de repente esse vídeo pode ajudar alguma delas certo? um grande beijo para você e até a próxima tchau tchau